O técnico Eduardo Cudê comandou a primeira atividade com os novos comandados aqui no CT do Parque Gigante. Um treino de muita movimentação, de cobrança de intensidade a todo momento e também com algumas informações importantes a respeito de Maurício e de Pedro Henrique. Sobre a polêmica da semana, sobre um suposto envolvimento do Gabriel na questão das apostas e da máfia das apostas, tem o Bastidores também. E a gente vai conversar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional Atualizar e as informações. O nosso clube ia entender um pouquinho do que está rolando, principalmente nessa quinta-feira pela tarde. O primeiro treino do Eduardo Cudê como o técnico do Internacional, o novo técnico do Internacional depois da demissão de Mano Menezes, ocorrida na segunda-feira. O Tchaccio já trabalhou com os comandados, já participou ativamente da atividade e tem muita coisa interessante para a gente pegar e falar sobre isso aqui. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like também que ajuda pra caramba o meu trabalho porque eu vou botar algumas imagens da atividade realizada aqui no CT do Parque Gigante hoje à tarde. Havia a expectativa de ter a coletiva de apresentação, inclusive do Eduardo Cudê, mas por conta de uma questão pessoal de um dos funcionários aqui do Departamento de Futebol, um dos integrantes do Departamento de Futebol, foi transferido para a sexta-feira à tarde. Vai haver o treino de novo, sexta-feira, e ao final do treino, mais uma vez, então vai haver a coletiva, a nova programação do Internacional. Talvez vai ser público, talvez vai se tornar público e tal. O motivo de não haver a entrevista coletiva do Eduardo Cudê, mas aqui mesmo, as pessoas conversando, até com os assessores de imprensa aqui também, todo mundo pediu prudência e não só os assessores do Inter, mas os próprios repórteres pediram prudência na questão do porquê e do motivo. E todo mundo vai respeitar e vocês, obviamente, vão entender ao longo das redes sociais, até mesmo o clube vai se manifestar, bem provável, e aí vocês vão entender o motivo. Beleza? Vamos lá. Gente, o Internacional treinou aqui um trabalho de pressão em campo reduzido. Eu vou botar as imagens agora para vocês darem uma olhada. E enquanto eu estou falando, eu vou deixar baixinho o Cudê gritando, os auxiliares gritando, o Lúcio Gonzalez participando ativamente também da atividade, os demais integrantes da comissão do Tchatch o tempo todo pedindo intensidade no trabalho. E aí, gente, dá para destacar uma questão. A diferença dos últimos trabalhos do Mano Menezes para esse primeiro do Cudê. porque é o seguinte, os repórteres até começaram a discutir aqui e debater. Pô, é correto dizer que é um treino com mais intensidade? É correto dizer que é um treino com mais pegada, com mais agilidade, com aquela psicopatia do Cudê, comparado com o Mano Menezes? Sim, todo mundo disse que sim, porque é o seguinte, enquanto os atletas faziam três grupos de pressão de bola, tinha que dar um toque e tal, como vocês viram nas imagens aí, mas o Cudê ficava andando ao redor desses grupos e gritando, e dizia, vai fulano, vai Beltrano. Chamou muita atenção do Johnny em diversas vezes, mas não no sentido de chamar atenção para o lado negativo, mas em forma de incentivo. Também chamou alguns, o Luiz Adriano, chamou também em um determinado momento os zagueiros, para cobrar a questão de chegar firme, chegar com força, agilidade e o tempo todo correndo, o tempo todo correndo. Às vezes, e é claro, era uma pressão, não havia posições, era um quadrado, como vocês viram nas imagens, e ao mesmo tempo tinha dois, três, às vezes quatro jogadores em cima da bola tentando tirar do companheiro que estava com ela, só podia dar um toque na bola. Então, isso também foi muito destacado aqui no período em que se pôde observar a atividade. A gente pôde ver mais ou menos uns 25, 30 minutos, e depois foi fechado o treino, aí para depois a galera ficar esperando na coletiva, que como eu disse, não ocorreu. Beleza? Também teve assim, hoje pela manhã, eu vi na minha timeline aqui, a polêmica sobre o nome do Gabriel, envolvido com a máfia das apostas, com a operação Penalidade Máxima. E não só o Inter se manifestou já, dizendo que não tem nada, que não foi notificado, que o jogador não foi denunciado e tudo mais, nos principais veículos, mas aqui nos bastidores, as pessoas vieram nos procurar para justamente esclarecer e não ficar nada errado. Por exemplo, na questão do Maurício, quando o Maurício é citado, e a pessoa envolvendo a máfia das apostas, fala para o Maurício, quer ganhar um dinheiro e tal, não sei o quê, foram investigar aqui o Gabriel, o Gabriel inclusive disse, olha cara, não tenho nada a ver com isso, não me aliciaram, não fizeram nada comigo, não me pediram se eu queria ganhar valores, nem nada, isso e aquilo, eu não sei nem por que o meu nome está envolvido, envolvido ou envolto na reportagem. E aí, eles até assim, o pessoal do departamento de futebol, chegou a ir no período ali, que mostra, não só na reportagem, mas na troca de mensagens, que diria ali o nome do Gabriel, como teria recebido, para até saber se ele tinha recebido um cartão amarelo, um cartão vermelho, feito alguma coisa diferente, que pudesse levantar alguma suspeita, e também, isso está totalmente fora de questão, aqui no CT do Parque Gigante, no departamento de futebol, no departamento jurídico do Inter, que deu também todo o suporte, para o Maurício, naquele momento, então assim, o clube está totalmente tranquilo, quanto a possibilidade de o Gabriel, estar envolvido na operação penalidade máxima, de ele ser denunciado, ou de ele ter se envolvido com valores, recebidos, então afirmo para vocês aqui, e até vou destacar mais uma vez, o próprio clube se preocupou, de vir falar com a reportagem, sobre isso, para não ficar nenhuma dúvida, para não ficar nenhum resquício, de que há alguma possibilidade, de ele estar envolto, então nesse grande problema, que assolou o futebol, e ainda assola o futebol brasileiro, nesse sentido, beleza? Cara, se você chegou até aqui, muito obrigado, e mais uma vez eu vou te pedir, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, para a gente continuar junto, nessa grande comunidade, de repente, quando você está assistindo esse vídeo, aqui já passamos dos 30 mil inscritos, então aproveita também, entra lá em kto.com, e usa o cupom ERNAS, para garantir 20% de freebet, no teu primeiro depósito, e a gente também fazer uma grande comunidade, lá pela KTO, valeu? um forte abraço, tchau! Tchau!